Gente, ai, consegui, meu Deus, gente, foi mal, do nada, eu fechei, gente, foi mal, é que deu um problema aqui no periscope, eu não sei o que aconteceu, gente, ai meu Deus, menina, não sei o que aconteceu, o negócio travou tudo, ficou tudo preto, o periscope, até o periscope tá querendo me gongar, a tela travou de uma forma que não destravava, nem, gente, nem com oração destravava, ai meu Deus, ai eu tive que encerrar, porque, né, que doideira, velho, até o periscope tá me gongando, olha só, do nada, não foi meu celular, não foi minha internet, ai meu Deus, aleluia, arrepiei, e vou ficar só mais um pouquinho, gente, eu falei pra caramba já na live passada, né, tá passando rápido aqui, qual o Insta mesmo? Meu Insta é Isa, com S, Isa Braga 3, número 3, tá, tudo juntinho, Isa Braga 3, tá aqui na bio do periscope, mas é Isa Braga 3, esse é meu Insta, vocês me sigam lá, que eu entrei lá pra ver meu Insta, porque eu fui ver se era minha internet, né, e não era, ai eu já vi que, acho que 30 pessoas, ou 33, sei lá, já me seguiram daqui, vieram dar 15, meus amores, quase que eu não volto, ainda tô perdida aqui, é porque você é nova no aplicativo, cara, pior que eu também sou bem perdida aqui, até hoje, tudo bom, fui ver seu Instagram, fiquei passada com tanta beleza, ai obrigada meu amorzinho, é, a Bruna deixou aqui, gente, escrito no meu Instagram, tá bom, pra quem tiver dúvida, é esse aqui. E, gente, outra coisa, eu sempre deixo as lives salvas porque vocês pedem e também porque eu super entendo quem gosta de ver a retransmissão e muita gente vê, então eu sempre deixo salva, tá bom, vocês não se preocupem, inclusive a última já tá salva, quando destravou eu consegui botar pra ela salvar. Deixa eu ver, gente, eu tava falando que tava muito tarde, que já estava na hora de encerrar a live da semana, apesar de que eu dei eu fazer outra, ah, outra coisa que eu ia falar pra vocês, os dias mais propensos, não quer dizer que sejam datas certas, tá bom, mas os dias no que eu tenho mais propensão a fazer live são domingo e quarta, porque domingo é um dia que eu sempre saio, que eu fico muito com meus avós, que eu tenho uma ligação muito forte com eles, com a minha família aqui, eu sempre almoço fora, todo domingo, e daí eu saio, tô arrumadinha, é um dia que eu sempre tiro pra gravar tiktok, pra fazer live, pra tirar foto, pra, enfim, pra gerar conteúdo pras minhas redes sociais. E quarta também é um dia que eu costumo sair, então são os dias mais propensos a fazer live, não quer dizer que não vai ter live outro dia, ativa as notificações pra vocês não perderem as minhas lives, se vocês gostam de assistir, mas são os dias que eu mais faço, geralmente quarta e domingo, e é sempre nesse horário, assim, de meia-noite, pouca, uma e pouca da manhã, porque é o horário que aqui em casa tá, tipo, tudo mais tranquilo, e eu consigo ter paz e não ter nenhum barulho no fundo pra me atrapalhar. Mas vocês ativam a notificação, tá, gente, pra vocês não perderem. Meu Deus, perfeita, obrigada, boa noite, boa noite, tchau, que se escreve Sion, que é olá em italiano, olá, viu, eu sei italiano, quer dizer, eu estou estudando ainda, agora eu não perco mais, é pra sempre, a gente é pra sempre mesmo, meu amor. Não achei você dançando, gente, no meu TikTok tem vídeo meu dançando sim, e no meu Instagram também, porque eu tenho uma pasta, ó, um, como é que fala? Destaque escrito TikTok e TikTok 2, que eu posto, todos os vídeos que eu postei no Insta estão lá no meu, no, tanto no TikTok quanto, né, nesses destaques do, no perfil do meu Insta, e perdido no meio, tem vídeo dançando. Mas no TikTok é mais fácil de achar, o meu TikTok, o arroba do TikTok é igualzinho daqui do Periscope. Então, falando aqui embaixo de novo, meu Instagram é isabragatriz, exatamente assim como escreve, tá? Isa, Braga3, meu Insta, vocês me sigam lá, pelo amor do Senhor, ajuda a ti aqui. Nutri, bebe quantos litros de água? Olha, é uma hora que eu contava, eu bebo assim, eu bebo muita água, tipo, papo de 4 ou 5 litros. Eu acho que hoje deve estar uns 4, porque eu tô bebendo um pouquinho menos, porque tá um clima mais de inverno, enfim, verãozão, eu bebo mais. Eu bebo muita água, muita água, gente, muita água, vocês não tem noção. É, papo de 4 litros mesmo. Uma vez eu contei, é bem isso. Essa garrafa que tá aqui do meu lado, tem 800ml, tem quase 1 litro. Eu nem sei quantas dessas eu bebo por dia, gente. Não sei, tem que fazer contém, mas eu nem sei. Long, beautiful hair, yes, thank you so much. Maravilhosa, dançando. Obrigada, meu amor, eu te amo tanto. Eu tô vendo aqui as notificações no meu Insta só aqui, ó, na telinha aqui. Eu vou falar com vocês no direct, gente, pode deixar, eu vou dar o meu jeito, porque o meu direct é uma loucura, é uma loucura muito grande, muita gente. Mas como eu gosto de falar com todo mundo, eu sempre tô tentando. Então, vocês mandem, se eu não ver, manda de novo, porque daí sobe, eu consigo ver. E se eu não ver, manda de novo e continua lá, gente. Pelo amor de Deus, uma hora eu vejo, porque senão vai descendo, né? Foda. Eita, quanto tempo que eu não te vejo. Quanto tempo tem? Última vez que eu vi, estava loira. Então, eu já fui loira, e eu estava morena iluminada, e meu cabelo embaixo está com as luzes ainda. Tá vendo? Ele tá bem mais claro que a minha raiz. Só que eu estou deixando a minha cor natural. Eu não sabia se eu ia retocar minhas luzes e tal. Mas eu acho que eu vou deixar ele meu cabelo natural mesmo. Que é, na verdade, eu não sou... Não é preto, ele é um castanho claro. No sol ele fica bem claro. Eu gosto dele assim também, e assim não dá trabalho. Então, sei lá. Também te amo o meu pedacinho. Ela é meu amorzinho. Achei, enfartei. Achou o meu vídeo. Tá lá, então, viu? É só vocês procurarem. Ou no TikTok, ou nos destaques que estão no meu Insta. O que vocês vão achar? Qualquer coisa, gente. Porque tem tanta coisa lá. O que vocês querem saber? Gente, eu vou ficar... Deixa eu ver. Meu Deus, eu tenho que controlar a hora. Porque eu não sei aonde vocês estão, né? Em que região. Mas aqui são 2h20 da manhã. Qual o seu trabalho? Então, eu sou formada em nutrição. Eu fiz faculdade, me formei ano passado. Faço pós-graduação em nutrição clínica. Mas eu também trabalho com o Instagram. Com algumas parcerias lá. Então, é isso. No momento, eu não tô atuando na área da nutrição. Por causa dessa questão quarentena. Mas assim que possível, eu vou atuar na minha área de formação. Melhor TikToker também. Ai, obrigada, meu amor. Eu amo fazer o TikTok, gente. Amanhã eu vou postar alguns. Então, eu vim lá pra postar. Aqui na Amazônia é 1h e pouquinho. Aqui é 1h20. É, né? Uma hora menos, né? Nessa região do Norte e Centro-Oeste do Brasil. É uma hora menos que aqui. Aqui no Rio. Aqui onde eu tô. Aqui mais pertinho do litoral. É uma hora a mais que vocês. Deixa eu ver. Entendi. Achei que era modelo. Não, eu tenho alguns trabalhos com modelo fotográfico. Modelo de passarela eu não sou. Porque não tem nem como. Porque eu não tenho nem altura, nem peso, nem medidas. Pra ser modelo de passarela. Porque exige uma série de restrições que eu passo bem longe. Inclusive. Mas, tipo, modelo fotográfico eu faço alguns trabalhosinhos de vez em quando. Qual o seu Instagram? É isa com a s isabraga3. Tá bom? Tudo juntinho. Isabraga3. Eu vou repetir mil vezes. Não importa. Porque eu quero que vocês me sigam lá. Isabraga3 é meu Insta, gente. É porque pra ser modelo de passarela, gente. Tem que ter medidas exatas de busto, quadril. Por exemplo, eu já me encaixo fora. Porque eu tenho muito peito. Tenho muita bunda. Porque eu malho. Enfim. Eu tenho a perna grossa. Porque eu gosto. Eu malho pra crescer mesmo. Então. O modelo tem que ter umas medidas mais magrinhas. Tem que ter um peso menor. E tem que ser alta. E eu tenho 1,59m. Eu sou bem baixinha. Eu acho que o modelo tem que ter no mínimo 1,70m. No mínimo. E 1,70m é considerada baixa. Pra carreira. Então é uma coisa assim muito, muito restritiva. E eu passo longe dessas medidas aí. Pra ser modelo de passarela, né? No caso. Achei que o modelo só tinha que ser bonita. Nossa. Se fosse fácil assim. Não. O modelo fotográfico não tem essa questão de altura, peso e medida, não. Mas a de passarela tem. Gente, quem quiser ver meu corpo, eu postei stories hoje mostrando meu look de academia. Que eu fui mais cedo. Num bumerangue. Eu gosto de postar bumerangue de corpo. Porque sempre que eu posto foto do meu corpo. Vem um monte de gente falar que é Photoshop. Eu fico com vontade de dar na cara. Photoshop é o cão. Eu malho pra cacete. Aí eu fico puta. Aí por isso que quando eu posto, eu posto sempre bumerangue. Porque bumerangue é um videozinho. E videozinho não dá pra tu alterar, emagrecer, aumentar, fazer o Photoshop. Que as pessoas acham que eu faço. Aí eu gosto mais de postar bumerangue. Eu sempre posto bumeranguezinho de look meu, de corpo. Inclusive hoje eu postei dois. Um de frente e um de costas. Tá lá no meu stories. Se vocês querem saber, vão lá ver. Vai ter que ir lá ver. Vai ver, aproveita e já aperta o botãozinho lá pra me seguir. Tá bom? Pra ajudar a tia a crescer no Instagram que a tia quer. Aí é por isso que eu faço questão de postar tipo vídeo e bumerangue. Tipo, não é Photoshop, caralho. Fico puta, fico puta. Isso é uma coisa que me deixou de me tirar do sério, assim. A maioria votou aqui. Não julguem e não falem de alguém que você não conhece. Não sabe nada a respeito. Total. Levem esse conselho pra vida de vocês. Então você prefere o corpão do que aquela magreza? Gente, é questão de gosto. Tá? No meu gosto, eu não quero ofender ninguém. No meu gosto pessoal, eu gosto de corpo mais volumoso. Tanto homem quanto mulher. Eu acho mais bonito um corpo mais volumoso mesmo. Eu acho bonito mulher com... Aquele corpo bem de paniquete mesmo. Bem tipo... Kylie Jenner. É um corpo que eu acho muito bonito. Com peitão, bundão, perna grossa. Eu gosto. Corpo mais fitness. Mais com músculozinhos. Eu acho mais bonito. E homem também. Maior. Né? Mais largo. É o tipo de corpo que eu acho mais atraente. Mas assim, mas cada um... Tem gente que prefere gordinha. Tem gente que prefere magrelinha. Tem... Tem... Né? Gosto é uma coisa muito individual. E eu prefiro corpos volumosos. Deixa eu ler. Nossa baixinha, porém ainda é demais. Obrigada, meu. Nasceu linda assim mesmo. Ai, meu amorzinho. Obrigada. Você tem Instagram. Então, gente. Meu Instagram. Isa com S. Isa Braga número 3. Eu vou escrever. E vou deixar aqui. Tá bom? Tá aqui embaixo. Isa Braga 3. Tudo junto. Isa com S. Tá? Vocês me sigam lá. Vai tendo gostoso. Tem uns comentários que tipo... Puta. Não precisa comentar. Já pensou em participar do BBB? Sempre me faz essa pergunta. E gente. Eu já pensei. Claro. Mas eu nunca achei que eu tivesse uma possibilidade real de participar. De entrar no Big Brother. Eu acho que aquilo é muito seletivo. Eles escolhem as pessoas. E eu penso assim. Tipo. Quem sou eu na fila do pão? Que eles vão escolher pra entrar lá na casa. Mas se alguém quiser me inscrever aí. Eu super vou. E se eles me chamarem. Com certeza eu vou. Né? Não só pelo fato de poder ganhar um milhão e meio. Queria ajudar bastante a minha vida aqui. A vida aqui da tia. Ia dar uma melhorada. A vida da minha família toda. Mas não só por isso. Mas pela questão da visibilidade. Que o BBB dá. Mesmo que você entre e saia uma semana depois. Só o fato do Brasil inteiro ver a sua carinha. E querer te procurar nas redes sociais. Já vale a pena a participação. Por isso que eu superiria também. E também porque eu acho que é uma experiência legal. Deve ser legal. Mas eu nunca achei que eu tivesse uma chance real. Nunca considerei isso. Nossa, com todo respeito. Você tem um corpão. Obrigada. Sou seu fã. Muito simpática. Eu fico muito feliz. Obrigada. Muito obrigada por esse carinho, viu? Eu sou uma tábua. Ai, meu amor. Só você me fazer rir. Menino, não é tábua nada. Cara. Achei engraçada a forma que você falou. Ai, meu Deus. Eu posso ter certeza que tem chance sim. Vocês acham, gente? Sei lá. Eu vou me inscrever. Vai que, né? Vai que cola. Vai que eles me chamam, né? Você no BBB seria tudo. Com certeza. Seria escolhida. Nossa, gente, eu ia adorar. Quem sabe eu não me inscrevo. Quem sabe eu não estou lá no BBB. Vamos ver. Já tem meu voto pro BBB, inclusive. Eu ia torcer por você. Gente, vocês são demais. Tô vendo aqui que eu ia ter uma boa torcida, hein? Vou realmente considerar a hipótese da inscrição. O mundo merece conhecer, Isa Braga. Meu amorzinho. Tão feliz com esse comentário. Obrigada. Tá namorando? Não. Eu tô solteira. Mas é verdade. Hum, meu amor. Tu não arrasa com esse negócio de BBB. Tu não arrasa. Gente, imagina. Eu já tô imaginando. Eu não sei. Cara, eu realmente não sei se eles iam me chamar. Mas, ó. Eu posso tentar me inscrever. Quem não arrisca, não petisca. Nossa. Quem fala isso é minha avó, velho. Conheci agora e já virei fã. Ó, meu coração pra você e pra todos vocês. Muito obrigada. Seja bem-vindo. Você que me conheceu agora aqui. Me siga aqui no Periscope e no Insta, tá bom? No Insta é Isa com S, Isa Braga 3. E ative as notificações pra vocês não perderem. E me sigam lá, gente. Me sigam lá porque meu Insta é bem legal. Eu sou legal. E no TikTok, assim. Se der também. É a mesma roupa daqui. No TikTok também tem uma galera de lá que é bem legal. Que eu converso também. Também gosto bastante. Eu já segui em tudo. Obrigada, meu amor. Gente. Montar um negócio pra vocês. Maneiro esse negócio Big Brother. Gente, eu tô achando meu cabelo uma bosta. Não sei porquê. Lavei ontem. Mas já parece que caiu um litro de manteiga aqui. De tão oleoso que ele tá. É porque eu treinei. Suor. Essa merda. Tem que lavar. Pior que eu fico com preguiça. Porque como meu cabelo é gigante. Eu lavo, tipo, duas, três vezes na semana só. Eu não consigo lavar todo dia. Ai, não tem muito jeito. Você é top. Obrigada. Um sonho. Já tô pronta pra assinar o PayPal. Ai, imagina, gente. Ficar sendo vigiada 24 horas na casa. Eu super gosto. Porque eu super gosto de uma exposição de uma câmera. Eu super iria gostar. Eu ia gostar bastante. Eu ia mandar as minhas ideias e meus conselhos lá ao vivo. E o Brasil inteiria a ver. Maneiro esse negócio de Big Brother. Tô achando meu cabelo uma bosta. Essa sou eu. Bem aleatória nos meus diálogos. Eu mudo muito de assunto, gente. Eu sou muito aleatória. Nossa, vocês verem meu story de hoje. Vocês vão entender tudo. Eu sou muito aleatória. Ai, assim que é bom. Garota, você é melhor. Amo seus bagaços. Tamo junto, meu amor. Deixa eu ler. Sua gatinha é muito fofinha. Brincada, gente. As minhas gatinhas, né? Assim, eu tenho 24 gatos, mas tem duas que são minhas, minhas filhas. Assim, tipo, tudo pra mim. Que são a Tina e a Nina. Eu que dei os nomes. E realmente, dá pra vocês verem que eu não sou muito criativa com o nome, né? Eu consegui pensar em Nina e depois em Tina. Porque, né, criatividade negativa aqui na minha cabeça. É zero, então. Mas são os meus bebês. Tem destaque delas também lá. Pra quem gosta, tem gente que... Tem muita gente que me segue por causa das minhas gatinhas. Que fala que gosta de ver stories das minhas gatinhas. De vez em quando eu gosto. Ai, nossa, que dor nas costas. Nossa, meu estaladão aqui agora na coluna. Meu Deus. Minha água está acabando. Quando acabar a água que tem aqui, eu encerrarei a live. Porque daí eu vou ter que ir buscar lá. E é bem longe daqui do meu quarto, a cozinha. Então, portanto, não dá pra deixar a live ligada. E o bebedouro aqui de casa deu pra estar numa lerdeza. Que eu nunca vi tanta lerdeza pra encher o copo. O bebedouro aqui em casa era bom. É um bebedouro elétrico. Sempre funcionou. A não ser o que aconteceu com ele. Ficou revoltado. Que ele agora cai gotejando. Aquela merda. Olha que ódio. Você faz live todo dia? Não, eu faço live uma vez na semana. Às vezes duas. Mas normalmente é uma. E normalmente é quarta ou domingo. Mas vocês ativem as notificações. Porque eu posso aparecer de surpresa em qualquer momento. Eu também gosto. Para de beber pra não acabar. Essa dona as costas de carregar toda a beleza do mundo. Cara, eu lembrei daquele meme que você fez com esse negócio de carregar a beleza do mundo. Muito engraçado. Eu salvei. Muito bom. Aliás, os seus memes são os melhores, dona Bruna. Onde você aprendeu a fazer tanta coisa legal? Tanta montagem boa? Tanto meme bom? Cara, tem talento. É muito bom. Gente, eu sempre posto lá no meu Insta. Vocês vão se divertir. Hoje mesmo teve vários já. Vocês vão rir muito. Muito engraçado. Quantos seguidores no Insta? Olha, eu tô com 14.800 e alguma coisa. Quase. 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 Quase 15.000, quase 15.000, quase 15.000. Toma um pouquinho dessa marca aí que eu quero chegar. Então, né? Por favor, se vocês não me seguem lá, vão lá me seguir. Isa com S, Isa Brega 3. Ajuda a ti. Ajuda a nós. Uma vez na semana. Então, dei sorte de aparecer no dia que você fez live. Sim. Porque a última vez que eu fiz live foi semana passada. Né? Realmente. Não fiz duas. Então, você deu sorte de aparecer hoje, viu? Você tava no destino. Aproveita e me segue. Gente, eu não posso perder a oportunidade de fazer o meu mês. Pronto. Uma modelo também ajuda os memes pra ficarem bons. É muito top, muito top. Eu amo todos, todos, todos. Ai, gente. Com a coceira aqui no ombro. Que eu tô tentando fingir costume, fingir que nada tá acontecendo, mas... Tá acontecendo, tá me incomodando, tudo, pó. Deixa eu ver. Deixa eu ver que horas são. Miser, meu Deus. Gente, eu sempre falo que eu vou ficar um pouquinho aqui. Eu passo um tempão, né? Assim, já virou até... Vocês até me sacaneiam no direct com isso. Falando que eu vou ficar um pouquinho, eu fico um tempão. E agora... O seu lugar. Que música é essa? De quem? Eu não conheço. Gostei da sua live porque você responde o pessoal. Tem gente que não responde. Nossa, tipo... Eu super... Por isso que eu demoro até pra ler as mensagens. Às vezes, tipo, tem muita, muita, muita. E eu gosto de responder um por uma porque eu acho, assim... Todo mundo é importante. Todo mundo que tá falando alguma coisa, que tá escrevendo alguma coisa pra mim. Sabe? Eu quero ler porque isso é importante. Vocês são importantes pra mim. Então, eu gosto de responder um por um de verdade. E... Eu faço questão disso. Sempre, sempre. Em toda live. Eu dou muito valor pra cada um de vocês. Por isso que... Eu acho que fazer live e não responder ou ignorar o pessoal é tipo... Pra que fazer live, então, né? Tipo... Se é pra fazer live, é pra você interagir. Então... Pelo menos é o propósito. E eu gosto de interagir com vocês. Vai estar comigo em todas as lives, né? Sorte nossa, né? Sorte de vocês, gente. Porque eu sempre falo que vou ficar um pouquinho e fico um pocão. Tudo bom? Aquela clássica de Roberto Carlos. Mas que não me lembro o nome. Ah, mas você já falou que é do Roberto Carlos. Já me ajuda bastante. Que aí eu jogo a letra no Google e... Aparece. Gostei. Boa noite. Boa noite. Você é uma inspiração. Simplesmente incrível. Obrigada, meu amor. Eu te amo muito. Nossa, passou um... Vocês viram? Passou um bicho aqui agora. Ainda bem que não veio na minha cara. Imaginou mesmo que isso não ia dar. Ai, gente. Nossa, eu fico lendo esse comentário. Também te amo muito. Obrigada, meu amorzinho. Obrigada, muito obrigada. A gente se ama. Só a gente sabe a nossa relação. Você mora... Meu padrasto. Além de 24 gatos e 3 cachorros. Você deveria ser atriz global. Nossa, quem me dera ser uma atriz global, gente. Mas a Globo não me nota. Não, eu já fiz participação em alguma... Em uma novela da Globo. Eu já fiz teatro. Quem não sabe? Dois anos. Eu gosto da atuação. Tanto que eu uso bastante técnicas do teatro no TikTok. Porque eu gosto dessa parte de atuação. Eu acho que eu faço bem. Eu gosto. Fiz dois anos de teatro. A gente era todo... Todo fim de semana coisa pra gravar. Terço pra decorar. Gostava bastante dessa época do teatro. E essa coisa da atuação ficou pra mim. Dessa coisa de desenvoltura com a câmera. Tudo isso ficou pra mim. Eu fiz alguns cursos sobre isso também. Então, bem legal. Eu gosto muito dessa área. A impressão minha você disse 24 gatos. Sim, eu disse 24 gatos. Eu tenho 24 gatos. Eu sei que isso é um número assustador e incomum. Mas é real, oficial. 24 gatinhos na minha casa. Mas a minha casa é, tipo, muito grande. Então, dá pra gente separar. Minha casa tem dois andares. Tem que estar na frente e atrás. Então, a gente separa uma partezinha deles fica lá fora no... Tipo um gatil, né? Que é canil, mas a gente fala gatil. Alguns ficam em casa. Alguns ficam no quarto de hóspede. Alguns ficam soltos. Porque tem uns que não podem ver o outro, sabe? Que não se dão de jeito nenhum. Aí tem que separar. Mas eu tenho 24 gatinhos. Aqui eu, minha mãe, meu padrasto também. A gente gosta muito de bicho. Tô imaginando o tamanho pra caber 24 gatos. Então, a minha casa é grande. É grande. Cabe. Cabe meus gatinhos. A minha filha tá aqui atrás. Aqui, ó. Dá pra vocês verem. Muito não, mas ela tá. A outra, minha filha mais nova, nem sei. Deve estar comendo algum inseto. Gente, ela sempre traz barata. Traz essa... Não sei de onde que ela tira essas porra. E traz... Cara, esse dia ela tá com a barata na boca, meu irmão. Aí ela traz a barata pra onde? Pro meu quarto. Maravilhosa. Aí eu faço o quê? Eu saio correndo, gritando. Porque eu tenho pavor. Eu tenho pavor de barata e de aranha. Misericórdia. Misericórdia. A Globo tá perdendo, mas o TikTok tá ganhando. Total. Kaká, socorro. Ai, meu Deus. Tem vaga pra mais um gatinho. Piada pra eles contrair. Gente, eu adoro essas piadas, juro. Vocês são demais. O bom é que rato não chega nem perto dessa casa. Cara, se um rato... Pior que às vezes acontece, mas sempre que um rato chega perto da minha casa... Tadinho. Eu tenho pena. 24 gatos. Vocês imaginam. Um rato vai ser estraçagado em segundos. E não tem a mínima chance. Então, pelo menos de rato, eu estou livre. Saludos desde México. Besitos, México. A mim me gostaria muito conhecer esse país, mas eu não conheço. E eu acho que eu falo em espanhol muito mal, mas eu entendo tudo. Pode escrever abaixo que eu entendo tudo. Mas eu falo muito mal, sim? Eu levo rato pra baixo da cama dele. Misericórdia, gente. Gente, se eu acordo com um rato embaixo da minha cama... Não sei o que eu faria, gente. Eu ia sair correndo, gritando. Normal. Já virou normal. Sair correndo, gritando é normal na minha vida. Entendeu? Tá tudo certo. Nada fora do comum. Ai, meu Deus. Vocês são demais. Deus me livre, gente. Alistuna fala outra língua. Eu falo. Eu falo inglês e espanhol. Eu fiz curso. Eu trabalhei em hotel. Então, eu trabalhava na área da recepção. E tinha que falar. Mas eu tenho muita vergonha de falar em outro idioma. Porque eu tenho medo de errar. E aí eu não gosto. Eu tenho... Eu fico falar em português mesmo. Mas eu sei. Teoricamente eu sei. Só que eu tenho vergonhazinha. Mas quando necessário, a gente fala aqui com os gringos também. Quantas línguas você fala? Eu falo inglês e espanhol. E eu tô estudando italiano. Tô estudando italiano desde dezembro do ano passado. Então, digamos que eu falo um italiano básico. Não é fluente. Não é fluente. Mas é básico. Inglês e espanhol eu me considero fluente. Mas eu acho que eu falo mal, assim. Na questão de... Como é que fala? Não é que eu não saiba. Eu sei. É dicção. Tipo... Eu acho que eu falo mal. Mas eu sei falar. Só que eu não tenho muita prática. Quando eu trabalhava em hotel, eu até tinha prática. Porque eu tinha que falar o tempo todo. Em outras línguas. Mas isso tem muito tempo. Essa é a famosa 10-10. Total. Sotaque. É, eu tenho sotaques em carioca, né? Vocês dizem. Vocês dizem. Pra mim, eu não tenho sotaque. Porque eu falo igual a todo mundo aqui em volta de mim. Tipo... Mas todo mundo fala que eu tenho um sotaque bem puxado de carioca. Eu não sei. Mas todo mundo fala que gosta também. Então tá tudo certo. Também se não gostasse, também foda-se. Aquelas, né? E o francês. Cara, francês é uma língua que eu quero aprender a falar. Eu sei algumas frases e palavras soltas de francês. Mas eu tava em dúvida se eu começava italiano ou francês a estudar, né? Daí, tipo, eu optei pelo italiano porque eu gosto muito da Itália. E eu vou viajar pra lá em breve. Mas assim que eu acabar no aplicativo, no curso online também que eu faço de italiano. Assim que eu concluir, eu vou começar o francês. Porque eu quero falar francês. Eu gosto muito de estudar, gente. Aprender coisas novas, assim. Eu tô sempre buscando esse conhecimento. Conhecimento é uma coisa fundamental, gente. Inteligência, cultura, cabeça. Eu acho isso muito mais que fundamental. Sério. É a minha dica pra vocês, assim. Estudem e busquem conhecimento. Sério mesmo. Faz total diferença. Tenho meu coração com muito carinho. Muitas graças. Que lindo. O sotaque mais lindo. Obrigada, meu amor. Não tem tanto sotaque carioca, não. É bem limpo o seu sotaque. Que bom. Tem gente que fala que eu não tenho. Tem gente que fala que eu tenho sotaque pra caramba. Tem gente que fala que é mais ou menos. Eu não sei. Eu, às vezes, eu falo umas coisas meio paulistas, assim. Porque muita gente que eu assisto stories é de São Paulo. Muitas blogueiras, enfim. Que eu acompanho. A maioria é de São Paulo. E elas têm sotaque paulista. E é daí, tipo, quando você assiste e ouve muita coisa, aquilo fica na cabeça, né? E aí, eu acho que eu falo um pouquinho... Meio paulista de vez em quando. Mas eu sou carioca. Quando eu vou pra Minas, também parece que eu pego um sotaque de Minas. Porque meu pai mora em Juiz de Fora. E, às vezes, eu vou pra casa dele e fico lá. E lá, o povo que convive comigo lá. Da minha madrasta. Do meu irmão. Por parte de pai. Da família dela. Todo mundo tem um sotaque mineiro muito puxado. E eu sinto que quando eu convivo, sei lá, um, dois dias com uma pessoa que tem um sotaque diferente, eu já tô pegando aquilo pra mim. E quando eu vejo, eu tô falando todos os sotaques do Brasil, eu tô falando. Muito engraçado. Me leva pra Itália no seu bolso? Levo. Eu quero, super quero. Imagina, gente, na Itália. Se eu arraso. Vai, Corinthians. Corona. Meu Deus. Me fala um lugar do mundo que você gostaria de estar agora. Um lugar do mundo. Cara. Algum lugar na praia ali na costa Amalfitana. Que é a costa da Itália. Que é lugar de praia. Eu amo praia. E eu amo a Itália. Então eu penso logo em que é em costa Amalfitana. Quem não conhece, joga no Google pra vocês verem o que que é aquilo. O que que é aquilo? É um lugar maravilhoso. Super gostaria de conhecer. Eu vou pra Itália, mas eu não vou pra costa Amalfitana. Eu vou pra Roma, Florença, Veneza. São os lugares que eu vou me hospedar. E algumas cidades adjacentes por perto dessa que eu vou fazer bate e volta. Mas... A costa Amalfitana eu vou fazer depois uma viagem só pra lá. Pra ficar só lá um tempão. Certeza. Tô limpando a minha cara aqui. Tá só o porro já. Nessa hora. Tem nada a maquiagem. A maquiagem já foi pro caralho. O cabelo já tá uma merda. Tá... Tudo bom. Deixa eu ler. Eu queria estar no Caribe. Muito lindo. O Caribe também é lindo. Também... Nossa. Praia, né? Você já me ganha aí. Eu sou muito praeira, gente. Eu sou do mar. É real. Onde vai pra Itália passeio? Sim. Eu vou ao passeio. Eu ia em abril, mas por causa dessa questão coronavírus. Tivemos que adiar pra setembro. Mas agora a Alitalia, que é a companhia aérea que a gente fechou a passagem de avião. Já falou que talvez o nosso voo vai ter que ser adiado de novo. Porque parece que lá na Itália eles estão relutantes em receber voos do Brasil. Eu achei isso um bullying. Tá? Tudo bom. Não sei se é de outros países também. Não sei até quando. Aí a gente tá pensando em adiar novamente. A gente, quando eu digo eu e minha família. Porque eu vou com a minha mãe e com meus avós. Adiar pro começo do ano que vem. Só que o começo do ano que vem é inverno lá. E o inverno da Itália é rigoroso. Os lugares que eu vou, alguns nevam e tal. E eu não queria pegar clima de neve. Eu queria uma coisa que eu não fosse morrer congelada no meio da rua, sabe? Uma coisa assim que eu pudesse tirar uma foto sem endurecer de congelamento. Eu queria, queria. Então assim, eu vou falar pra minha mãe pra gente ir mais pra março. Final de março, começo de abril. Que é início da primavera de lá. Já sai do inverno. Porque eu não gosto de viajar em inverno e verão. Não sei vocês. Mas eu acho que são estações extremas. Então eu evito sempre. Pra qualquer lugar que eu vá viajar, inverno e verão nunca são boas opções, gente. Porque são extremas. Vá numa coisa sempre de primavera ou outono. É o que eu indico pra vocês. Tão natural quanto a luz do dia. Caraca... Opa, tô xingando bastante. Gente, esse é um fato sobre mim. Eu xingo horrores porque eu fui criada assim, tá? Vocês sabem, quem me segue sabe. A minha mãe xinga muito e sempre xingou. Então foi a minha criação, gente. Quando era criança eu já xingava. Então tá tudo certo. Eu cresci e isso, tipo, é normal pra mim. Aí eu falo sem perceber. Você é muito linda. Obrigada. Tão com medo de levar a corona pra lá, né? Lá foi o país mais afetado nessa questão. O país mais afetado da Europa nessa questão. Eu gosto da Rede Neve. Deve ser maneiro. Cara, deve ser maneiro pra você ver o frio da porra que não é na neve. Gente, misericórdia. Eu acho que assim, temperatura menor que 17 graus, 16, já começa a me incomodar. Me incomodar real. Eu não gosto. Vai dar tudo certo. Também acho. Com certeza vai dar tudo certo. Quero conhecer primeiro o Brasil, depois. É uma boa também. Essa voz tá com sinal de nariz entupido. Meu nariz é uma bosta. Tá sempre entupido. Meu cabelo também tá uma bosta. Mas, gente, meu nariz tá sempre entupido. Eu tenho uma rinite crônica. Que, assim, não adianta. Eu uso o neosoro, sou viciada nessa merda. Meu nariz, ele só tá aqui pra fazer figuração, tá? Porque a função que é respirar, ele desconhece, tá? Eu respiro muito mais pela boca do que pelo nariz. Meu nariz vive entupido. É uma merda. Ele tá aqui só de enfeite, tá? Porque ele não funciona. Funcionar direito, ele não funciona. Está entupido agora, sim. Inclusive, mas tá sempre. Assim, tô acostumada. Eu tenho rinite sinusite crônica. É bem puxado. Se você tá uma bosta, imagina estando bom. Ah, quando eu tô num estado melhor, é bem melhor. E se você botou silicone, não. Nunca botei silicone. Nunca, não tem nenhuma cirurgia plástica. Nem nariz, que vocês tanto elogiam. Também é meu. E aqui também é meu. Eu nunca botei silicone. Não faria cirurgia plástica. Eu tenho pavor de pós-operatório. Prazo do Nordeste, conheço bastante. Agora eu quero conhecer região dos lagos. Então, vem pra cá. Cabo Frio, região dos lagos. Rio de Janeiro. É top, é que é top. Quem gosta de praia, vai adorar. Esquece o Nelsoro. É veneno. Cara, mas se eu não usar o Nelsoro, eu não respiro nunca mais. Sua voz lembra a voz da Anitta. Nossa, melhor comentário. Obrigada, muito obrigada. Porque eu sou fã da Anitta e eu acho que ela canta bem. Então, obrigadão. Eu sei bem o que é isso. É o O. Você também tem, Bruna? Gente, cara. Só quem tem rinite sinusite sabe o cão que é nariz não funcionar. Gente, o nariz ele não exerce a função dele que é pra respirar e não funciona. É horrível. Deixa eu ver. Vou indo nessa. Foi ótima surpresa conhecer você. Obrigada, meu amor. Beijinhos. Lá pra Amazônia. Eu uso buzoníde 50mg. É bom. Eu botei silicone. Super apoio. Quem não tá satisfeita, coloca. Sim, a mulher perfeita existe. Ela mora no Rio. Obrigada, meu amor. Pouco tempo eu descobri que a rainha esponja no nariz. Horrível. Gente, que eu tô vendo aqui várias pessoas com problemas nasais. Gente, só quem tem sabe. Realmente é bem chatinho. Predinizona. É muito bom pra mim. Tem rinite sinusite. Eu vou anotar esse nome aí. Eu trato como médico, gente. Meu nariz é caso médico. É bizarro. Vocês não tem noção. Olha só. Pra quê? Pra quê funcionar, né? Pra quê? Não precisa funcionar. Tem a boca. Acho que ele pensa assim. Meu nariz pensa por conta própria, né? Tudo bom. Dá falta de ar. Pior é que quando o seu nariz tá ruim. Não dá pra sentir gosto da comida. Cara, isso acontece comigo sempre. Sempre, sempre. O paladar, quando o nariz tá muito tupido também. Também passo por esse perrengue. Tamo junto. Olá, como estás? Muy bien. Tu, como estás? Você quer casar comigo? Eu amo os pedidos de casamento que eu recebo aqui. Gente, vocês são demais, viu? Bom dia. Já beijou o homem com mal hálito? Já. Já beijei. Mas assim... Se o cara valer a pena, você enfia um tráidice na boca dele que tá tudo certo. Agora, se não valer a pena, inventa que tá com dor de cabeça e vai embora. Porque beijar o homem com mal hálito, ninguém merece, né, gente? Vamos escovar o dente aí, tudo bom? Colgate tá aí pra isso. Listerine também, antisséptico, fio dental. Vamos aí, né? É necessário, gente. Cuidar dos dentinhos e da higiene bucal. Parece uma propaganda de, sei lá, um curso odontológico. Tudo bom. Eu tô com mania de falar isso agora. Eu não consigo parar, meu Deus, socorro. Isa, se você pudesse realizar um desejo, o que iria escolher? Cara, essas perguntas são muito difíceis. Um desejo? Eu iria pensar no mundo, iria ser alguma coisa bem clichê, bem misuniverso, falando do tipo, paz mundial. Mas falando sério, eu ia querer uma coisa assim. Acabar com a guerra, acabar com a fome no mundo. Isso seria um pedido que eu faria pro mundo. Pras pessoas em geral. Mas pra mim, se eu fosse ter um pedido assim, pra mim, sei lá. Eu iria pensar nos outros também. Não tem como, gente. Eu sou canceriana, eu sempre penso nos outros. Eu ia pedir proteção pra minha família e pras pessoas que eu gosto. Ia ser o meu desejo. Não, calma, eu tenho que pensar numa coisa menos os outros. Uma coisa mais egoísta. Porque eu sempre penso nos outros em primeiro lugar. Isso é bem clichê de cancerianas. Eu sou uma canceriana raiz, tá? Quem entende de astrologia aí sabe. Se eu fosse pedir uma coisa meio egoísta, pra mim, seria, sei lá, 10 milhões de reais na minha conta. Agora. Só isso, tá? Tá bom, só um pouquinho. Queres casar até comigo? Gente, até pedido gringo de casamento eu tô recebendo. Eu amo vocês. Pode comprar mais um índice, 50 miligramas, um tratamento de 3 meses. Duas borrifadas de cada lado. Adianta muito. Então eu vou fazer isso. Que honros, mas lindoso. Muchas gracias. Se você casar com ele, posso ser o seu amante. Tudo bom? Gente, que horror. Ai, só vocês, sério. Tô bom que eu for com um gosto ruim. As pessoas que querem casar com a Isa, saibam que ela vai me adotar. Certeza, isso aí já tá certo. A gente já até falou da adoção. Quantos anos? Tiene 25 anos. Já se apaixonou quantas vezes? Amada, isso aí é incontável. Eu sou uma canceriana. O que eu sou é romântica e apaixonada. Eu não sei quantas vezes eu já me apaixonei. Na vida? Porra, muitas. Muitas, muitas, mas muitas. Sempre sofrendo muito também. Quebrando a cara, né? Tô que eu tô solteira hoje, né? Tudo bom. Mas já me apaixonei inúmeras vezes. Não dá pra contar. Não conseguiria contar. De verdade, não faço ideia. Oi, de onde é? Eu sou de Búzios, Rio de Janeiro. Se eu pegar na torneira, depois de 10 horas da manhã, me andou 10 esfinhos de início. Meu Deus. Pronto, só mandar a conta. Tá bom, vai depositar na minha conta. Eu quero, pelo amor de Deus. Eu vou recusar o dinheiro não que eu tô precisando aqui. Também sou canceriano. Tamo junto. Eles muy guapa. Muchas gracias. Se eu fosse pedir água agora, era pra ficar um minuto em pé. Gente, mas tem vídeo meu em pé lá. No meu stories. Eu não posso ficar em pé, gente. Não posso ficar em pé também. Meu celular tá carregando. Eu também, né? Canceriano são chorões. Verdade ou mito? Super verdade. Canceriano são... É o signo. Câncer é o signo mais chorão do zodíaco. Em segundo lugar é peixes. E em terceiro lugar é libra. Mas câncer tá em primeiríssimo lugar em questão de choro, lamentações e sofrimento. Eu entendo disso. Tudo bom? Eu, amante do amante. Gente, eu não aguento com vocês. Sério mesmo. Amante do amante. Misericórdia. Não, gente. Não quero ter amante, não. Isso aí deve dar muito trabalho. Imagina. Eu não consigo nem ordenar a minha vida. Eu não consigo arrumar nem um namorado decente. Eu vou arrumar amante. Não, gente. Imagina. Deus me livre. Tá doido. Não quero senão. Isso aí é problema. Sai fora disso, gente. Quero ser amante do amante do amante. Gente, vocês são tudo doidinho. Que nem eu. Assim que é bom. Então, cara. Primeira vez que eu dei um beijo na boca de outro ser humano. Eu tinha 10 anos de idade. Então, desde então estou me ferrando no quesito coração e amor. Desde os 10 anos. Eu tenho 25. Ou seja, eu estou aqui. Olha quanto... Gente, agora que eu parei pra pensar nisso. Olha quanto tempo sofrendo. 10 anos que eu tinha, gente. Eu tinha 10 anos. Primeira vez que eu tive uma desilusão amorosa. Gente, eu era muito nova. Misericórdia. São 15 anos aí, ó. Tomando, né? Tudo bom. Vocês entenderam? Eu vou falar. Eu não preciso falar. Eu sou amante número 1. Gente, pelo amor de Deus. Mostra as fotos dessa idade. Deus me livre. Se eu tiver uma foto com essa idade. Que eu tinha esse dente aqui. Era aqui. E o outro era aqui. Esse dente era tortão. Eu usei aparelho uns 4 anos. Eu tinha a cara com espinhas. Meu cabelo era estranho. Eu era muito estranho. Não. Eu era muito estranha. Não que pessoas que sejam assim sejam estranhas. Mas eu era. Eu era estranha com essa idade. E eu ainda conseguia namorar, né? Ih, gente. Era triste. Nunca vou mostrar uma foto disso, não. Pelo amor do Senhor. Isso aí é mó queima filme. Eu não te aguento. A Bruna rindo. Das minhas palhaçadinhas, gente. Eu sou muito palhaço. Muito besta. Vocês têm que conviver comigo pessoalmente, gente. Vocês estão perdendo aqui. Eu sou muito palhaça. Eita, 10 anos. Com qual idade? Perdeu a virgindade. Foi cedo. Qual o beijo? Foi cedo. A virgindade eu tinha 14 anos. Eu me arrependo um pouco disso. Não pela pessoa. Mas pela idade. Eu acho que eu ia preferir. Pela pessoa também. Que foi uma pessoa meio, né? Meio bosta. Mas. Era o meu namorado. Eu tinha 14 anos. 14 pra 15. Eu ia fazer 15. Já era no ano que eu fiz 15. Mas eu ainda tinha 14. Só que assim. Eu acho que, sei lá. Eu me arrependo. Porque eu ia... Preferia esperar mais. 14 anos a gente sabe nada da vida, gente. Sabe nada da vida. E eu achava que eu sabia tudo. Coitada. Adoro essas fontinhas antigas. Mostra. Quero fotinho sua criança. Gente, eu vou catar. Aqui eu não tenho. Eu vou catar a foto depois. Minha mãe que tem álbum. Porque em computador. Talvez ela tenha um pendrive. Eu posso procurar também. Mas álbum. Eu sei que ela tem. Álbum de foto. Impressa mesmo, né? Isso nem existe hoje em dia. Quer dizer. Existe, né? Só que ninguém faz. Eu vou catar umas fotos depois. Eu vou jogar no meu Insta. Então me siga lá pra você não perder. Isa com S. Isa Braga 3. E Bruno, eu vou te mandar. Foto minha criança. Pode deixar. Eu vou catar e vou... Assim que eu conseguir eu vou mandar. Você deve ter no mínimo uns 10 paqueras. E olha lá. Gente, o pior que eu tô assim. Eu tô saindo só com uma pessoa. Mas não é nada sério. Então, né? Eu não sou... Eu não é da minha personalidade ficar com várias pessoas ao mesmo tempo. Nada contra quem faz isso. Eu já tive essa fase na minha vida. Inclusive. Já tive, sim. Mas eu hoje em dia sou muito tranquila. Eu sou muito na minha. Eu seleciono muito bem as pessoas que eu vou sair. Que eu vou, sei lá, passar o meu tempo junto. Eu seleciono muito bem. E eu não gosto de ficar trocando energia com várias pessoas ao mesmo tempo. Eu acredito muito nessa coisa de energia. E através do abraço, do beijo, do sexo, de tudo. Você troca energia com a pessoa. E, sei lá. E você faz isso com 10 ao mesmo tempo. Sei lá. Eu prefiro ficar com uma pessoa só. Se eu tô solteira, solteira mesmo. Eu fico com duas ao mesmo tempo. Assim, no máximo. Mas eu não gosto muito disso, não. Eu gosto de conhecer alguém e ficar com aquela pessoa e ver se aquilo dá em algo. Entendeu? Se não der em algo, normalmente não dá. Porque normalmente os caras são uns imbecis. Aí eu pulo fora. É isso que acontece. Mas vamos ver. Uma hora vai, né? Caralho, é meio bosta. Jogou na cara que o namorado era um bosta. Esse namorado, meu, era um bosta porque ele me traiu. Ele realmente era um bosta. Ele me traiu várias vezes, gente. Mas não vou falar mal dele, não. Não vou falar mal, não. É meio antiético isso. Ficar falando mal assim dos outros. Mas, enfim. Não valeu a pena. Diz que quebrou a cara muitas vezes. Por culpa de quê? Por culpa dos homens. Assim, algumas vezes por culpa minha. Também. Porque eu já fui. Também já criei muito problema. Mas a maioria dos homens, tipo, mente, trai. E aí, velho, eu não tenho paciência pra isso. Eu não gosto desse tipo de coisa. Eu não fico tolerando, sabe? Zero, zero paciência. A pessoa mentiu pra mim. Tipo, pô, o cara que eu tava começando a namorar no começo desse ano, ele mentiu pra mim. Feiaço. Depois veio com uma desculpa, tipo, rapada. Com um negócio que era uma desculpa meio... Não sei nem se eu posso falar isso aqui. E meio sobrenatural, assim. Uma coisa muito estranha. Você vê que era uma mentira brava mesmo. Aí já não tinha condição. Aí foi isso. Aí eu tava apaixonadinha. Mas isso já foi no começo do ano. Já passou. Qual é a diferença de mais e mais? Mais com i é de quantidade. E mais só com a s. Sem o i é a mesma coisa que porém. Então, se você tá em dúvida entre o mais e mais, você pega a frase e substitui o que você quer dizer pro porém. Se a frase couber porém, é mais sem o i. Se não couber o porém, é com i. Dicas de português com Isa Braga 3. Gente, eu só não tô boa na cabeça, não. Mas é verdade. Tipo, vou falar uma frase. Ela é linda, mas é doida. Esse mais poderia ser substituído por porém? Ela é linda, porém doida. Sim, o porém cabe nessa frase perfeitamente. Ele consegue se conciliar com as outras palavras. Então, se o porém cabe, é mais sem o i. É só mais com s. Tudo bom? É assim, gente. É assim que eu aprendi na escola. Pelo menos, né? Se não mudou o português, é assim ainda. As prainhas são sempre... Vida, esse é tudo que eu gostaria. Fica solteira, melhor. É um ótimo conselho. Quem entrar essa mulher perdeu uma joia rara. Pior que eu me acho uma joia rara também, gente. A gente tem que se achar, tá? Também. Isso não tá errado, não. E eu acho que eu sou muito boa namorada com a cabeça que eu tenho hoje. Com tudo que eu já passei na minha vida. Que vocês não fazem a missa a metade. Não tenho ideia. Eu tenho uma cabeça muito boa. Porque eu já passei por muitas coisas que me fizeram mudar a minha cabeça. Então, eu seria uma boa namorada. Qual é a sua profissão? Eu sou nutricionista de formação. Mas eu também trabalho com Instagram. Eu não ouvi isso. Bruna. O quê? Qual a parte que eu falei que eu já tô perdida? Que você achou engraçado, Bruna? Ela é debochada. Ah, eu sou debochada, gente? Eu sou. Me pega num dia bom que eu sou só o deboche. Que país quiseram visitar? Itália. Itália. Qual é uma mulher bonita igual você? O cara tem coragem de trair. Imagina qual é uma mulher desse pro... Cara, eu já fui traída várias vezes. Não foi só por ele, não. Por ele e por outros. Várias vezes, tá bom? É por isso que eu tenho 37 pés atrás com o homem. 37. Foi um número muito aleatório. Enfim. Eu tenho pé atrás. Porque eu já fui traída. Dicas de português com o Isabrega 3. Foi engraçado mesmo. Foi do nada que sonhou isso da minha cabeça, gente. Muito louco. É 3 horas da manhã, eu já não tô mais batendo bem. Aí saem essas pérolas, né? Hoje eu falei várias pérolas no Stories também. Tipo, eu posto o que eu quiser porque o Instagram é meu. Foi um negócio assim. Eu tava muito louca hoje. Tô bem hoje não. Você é famosa? Não, eu sou conhecidinha. Famosa é uma palavra muito forte. Ainda não cabe a mim. Eu vou chegar lá. Se Deus quiser. Você tem quantos anos? 25. Oi, boa madrugada. Boa madrugada. Daqui pra frente é só pra trás. Ai, é tipo isso mesmo. Gente, dicas de português com o Isabrega 3. Vai ser meu lema aqui. Eu vou dar umas aulinhas de português pra vocês, entendeu? Tô rindo muito disso, gente. Engraçado. Tô doida. Hoje em dia temos que ficar com o pé atrás de todo relacionamento. Infelizmente, é verdade. É bom sempre ter o pé atrás, viu? Porque com a geração atual meio louca, fica com o pé atrás que é melhor. Vai, não se joga não. Faz isso não. Conselho da tia. Futuro melhor atriz da Globo. Super quero. Nossa, quem me dera, gente? Quem sabe? Bora remar pra trás e ir pra frente. Gente, vou chegar lá e não vou esquecer da gente, hein? Eu jamais vou esquecer de vocês. Imagina. Nunca, mas nunca. Mas nunca. Mesmo. Nunca mesmo. Gente, misericórdia, ó. Três e dez da manhã, né? Acho que deu o tempo aqui de vocês cansarem da minha cara. Fiz muito tempo de live. Então, obrigada por todo mundo que tá me elogiando. Eu vou encerrar a live por aqui. Vou deixar salva. Eu sei que vocês gostam de ver retransmissão. Porque tem milhares de pessoas assistindo a retransmissão o tempo todo. Mas... Eu vou deixar salva. Eu sempre deixo todas elas salvas pra vocês assistirem. Porque é bom pra rir depois também. Tá entediado, não tem nada pra fazer. Assiste a live daqui da tia aqui que vocês vão adorar. Lindíssima. Manda um salve. Na verdade. Batatais. Batatais? Tava zoando. Batatais é uma cidade, gente. Se ela me esquecer, eu cancela ela rapidinho. Nossa, como esquecer você? Mano. Menor possibilidade disso. Geração, não. Algo com filho da puta que não trata mulher ou homem que tem em casa. Prefere sair de trair. É verdade. Isso existe. Se é triste, é verdade. Fazer o quê, né? Tá tudo bom. Amei a live. Que bom que você gostou, meu amorzinho. Agora você vai me acompanhar nas lives aqui. Vai ser muito, muito bom. Em Búzios, que nem a Anitta tem casa. Ah, eu acho que a Anitta tem uma casa aqui, sim. Mas eu não sei. Da tia, é sério? Eu gosto de me zoar falando que eu sou tia, gente. Isso é eu me zoando. Porque eu me zoo pra cacete. Se vocês me seguirem, vocês vão ver. Costumo acordar que horas? Tipo, onze e pouca da manhã. Aí eu vou almoçar, eu fico de aliceira. Aí quando dá uma e pouca, duas horas, é que eu pego no celular. Começo a ver série. Começo a fazer algumas coisas assim. Falar com o pessoal e tal. Vou seguir no Insta. Siga assim, tá bom? Gente, beijinho. Batatais é minha cidade. Pesquisa depois. Eu ri muito porque eu achei esse nome muito diferente. Eu nunca tinha ouvido falar. Mas então, beijo. Ai, gente, que vergonha. Estuda? Eu faço pós-graduação, mas no momento não tá tendo aula. Qual a idade? Vinte e cinco. Gente, foi muito bom a live conversar com vocês, tá bom? Beijos, beijos. Vou encerrar aqui. Me sigam no Insta. Vamos se falar por lá, tá bom? Você é de onde? Eu sou carioca, mas eu moro em Búzios, que é Rio de Janeiro. Me sigam aqui, ativem as notificações. Me sigam no Insta. Beijo, gente. Dizem, querido. Boa noite, amo você. Boa noite, meu amorzinho. A gente não se fala, acho que pelo Insta lá. Beijinho. Beijinho, Bru, meu amor. Beijinho pra vocês, gente. Tchau, tchau, tchau.